Ô Black, vem pra cá pro Balanço Geral Manhã, a gente vai falar de tempo, não é isso? E também da situação dos rios que tem preocupado aí as autoridades. Black, bom dia pra você mais uma vez, quais os detalhes? Bom dia mais uma vez, três senhores, nós estamos aqui ao lado exatamente da Sara Cartoso. A Sara é a mulher do tempo no estado do Piauí. Sara, vamos aqui direto ao nosso assunto. Dois rios estão preocupando, principalmente no interior do estado do Piauí, o Parnaíba e o outro é o Maratauã, que fica em Barras. Exatamente. Não é a real situação. Bom, o rio Parnaíba em Luzilândia, ele entra em cota de atenção pela CPRM quando ele passa os 400 centímetros. Hoje ele tá com 468 centímetros. O rio Maratauã em Barras, quando ele passa dos 300 centímetros, né, que a gente chama de 3 metros, ele entra na cota de atenção também, isso pela CPRM. Hoje ele tá com 368 centímetros. Além disso, nós temos ainda 12 trechos da bacia do Parnaíba que estão em cota de atenção em outras plataformas, como a da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. O que é que significa dizer dentro dessa outra plataforma? Que a cota está 10% acima do normal anual. É preocupante? Por enquanto é preocupante, porque nós ainda temos condições de chuva até março, né, então a gente precisa ficar monitorando isso constantemente. E vai chover nas próximas horas? Nós temos previsão de chuva aqui para os próximos sete dias, tá? E aí essas chuvas, elas vão ficar mais concentradas na porção centro-norte e norte, né? Então aqui, essa área em vermelho, significa que a gente tem a possibilidade de acumulado entre 80 e 100 milímetros. Essa área cor-de-rosa, nós temos a possibilidade de acumulado entre 200 e 200, desculpa, 150 e 200 milímetros. E essa área cinza aqui, que quase não dá para ver, né, a gente tem a possibilidade de acumulado de 300 milímetros. E aí, na porção sul do estado, a gente tem aí acumulados que podem ficar até os 50 milímetros, né, nesse recorde de sete dias. O que o povo pergunta é se vai chover em Terezinha, né? Nós vamos ver ainda episódios como chuvas de ontem, né? Então, para esses sete dias, a gente tem essa previsão. Tá certo, muito obrigado, Sara. Foi realmente um prazer conversar com você mais uma vez. Olha aí, portanto, vamos ficar alerta, porque pode chover a qualquer momento. Olha os rios, hein, no interior do estado do Piauí, lá em Barras e também em Lusilândia. Volto com você, Tracy. E Black, me gerou aqui uma dúvida com relação aos tipos de cota. Existem algumas cotas, né? Isso, cota de atenção, cota de alerta. Tem mais alguma? E o que que significam para a população ter uma noção melhor desse panorama? Você ouviu a pergunta. Eu ouvi. É, então, cota de atenção não é a mesma cota de alerta, né? A alerta é quando ele já está atingindo as áreas de enchente, já está na enchente. Aí tem o alerta amarelo, o laranja e o vermelho. Por enquanto, a gente só está em atenção, que significa dizer que nós temos que continuar monitorando e avisando as condições para as autoridades, para que elas tomem as devidas providências, junto à população. Respondeu com maestria. Volto com você, Tracy. É verdade, viu, Black? Obrigada pelas informações. Qualquer novidade, o pessoal acompanha na programação, né, Black? Um excelente dia a vocês. Obrigada. Está aí, gente, a prestação de serviço. As autoridades preocupadas com essas chuvas, o nível dos rios. E a gente segue acompanhando e informando você de casa. Obrigada.